Contas à moda do Porto É uma expressão que há muito nos habituamos a escutar ou mesmo a empregar quando se trata de fazer referências a uma conta ou um pagamento envolvido a vários compradores ou consumidores, mas em que cada um paga o seu de modo a que no final da contabilidade não fique a pairar qualquer dúvida de alguém ter ficado prejudicado Eu sou o Carvalho Araújo e sejam bem-vindos ao Porto e as suas histórias É por isso uma expressão que pretende sublinhar a forma correta do que é o Carvalho Araújo e sejam bem-vindos ao Porto como os portuenses fazem os seus negócios Mas será mesmo assim? Ou estamos em presença de uma mitificação? Qual é, afinal, a origem desta expressão que já possui o seu quê de lendário? Contas à moda do Porto, Porto-cidade ou do Porto-portuário? Deixem aqui o seu comentário para juntos discutirmos esse assunto Numa cidade em que, pelo menos desde a Idade Média, se alicerçou como um povoado com uma enorme vocação portuária e mercantil A seriedade dos seus mercadores e a forma transparente das contabilidades certamente terão contribuído para esta fama Das contas corretas e justas Contas à moda do Porto E até na administração pública da cidade As contabilidades municipais passavam por guardar o dinheiro no cofre a sete chaves Que podia só ser aberto quando os diferentes vereadores e detentores das chaves Estavam todos reunidos Garantindo assim que só na presença e com o consentimento de todos Se podia mexer no dinheiro do referido cofre Daí a origem de uma outra e famosa expressão Fechado a sete chaves As contas à moda do Porto e a sua associação e fama da cidade A contas justas e devidamente divididas Não passam, afinal, de uma mitificação De uma espécie de lenda Que foi crescendo em torno desta conhecida frase Contas à moda do Porto Contudo, e como já diversos autores explicaram a origem desta expressão Nada tem a ver com o Porto O Porto-cidade Isto é, tem sim a ver com o Porto Mas o Porto-portuário É neste que os marinheiros Por terem que partir logo a seguir Têm que saudar de imediato as suas contas E fazê-las bem feitas Por outro lado, e nomeadamente nas tabernas Onde muitas vezes se reuniam em grandes grupos Constituídos por homens provenientes de diferentes navios Com diferentes origens e destinos Porque não sabiam quando e onde se voltariam a cruzar Era importante que cada um pagasse a sua parte E não deixar qualquer dívida ou acerto a pagar Posteriormente aos outros marinheiros do grupo Mas, porque a cidade do Porto sempre foi uma importante estrutura portuária E o seu nome é só por si elucidativo disso mesmo Não admira que nas suas lojas e tabernas ribeirinhas Estas contas à moeda do Porto se tenham tornado também Em contas à moda do Porto E por isso a confusão e a lenda Existem por esse mundo fora Vários túneis que passam por baixo de rios e até de mares Se não, vejamos o caso de dois túneis Que passam por baixo do rio Hudson em Nova York Ou até mesmo o Eurotunnel Um túnel ferroviário que passa por baixo do Canal da Mancha Ligando a França a Inglaterra Como estes, existem muitos mais por esse mundo fora Por exemplo, o túnel de Marmaray O túnel de Marmaray começou a ser construído em 2004 Com um projeto de ser o primeiro a ligar dois continentes Atravessando o Estreito de Bósforo Por baixo de água Entre as partes asiáticas e europeia de Istambul O túnel foi terminado em 2009 Lembro-me, por exemplo, do túnel do Tamiza Construído sob o famoso rio que cruza a capital inglesa de Londres O túnel do Tamiza foi um dos percursores No que diz respeito à engenharia dos túneis Com 396 metros de comprimento Foi inaugurado em 1843 E o primeiro a passar por baixo de um curso de água É usado hoje pelo Metro de Londres Bem, no nosso porto No nosso porto existe até um projeto Para ligar as margens do Douro Entre lavadores em Vila Nova de Gaia E a Foz do Porto Projeto esse que até o momento não saiu do papel Mas será que este projeto é inédito na nossa cidade? Pois fala-se por aí, numa lenda Que já existe um túnel que passa por baixo do Douro Mito Ou realidade? Existe no Porto dezenas de túneis Que ainda hoje são desconhecidos da população Entre abastecimentos de águas Armazenamentos e até para refúgios Foram edificados no granítico da cidade Imensos túneis Vários rios foram canalizados E lembro-me do Rio Vila Do Rio Frio Entre tantos e tantos outros Vários são os túneis ferroviários Construídos na segunda metade do século XIX E mais recentemente Os túneis que servem o método do Porto Voltando à lenda Muito pouco se sabe sobre o dito túnel Fala-se que fica entre o monte do seminário no Porto E a escarpa de Gaia São muitos os que afirmam que este túnel realmente existiu Ou ainda existe Mas até agora ninguém o conseguiu comprovar Segundo a lenda E testemunhos Não é possível confirmar Em que ano o túnel foi construído Nem por quem Mas já existia na segunda invasão francesa Diz-se até Que o túnel teve um papel crucial No desenrolar da Batalha do Douro Travada durante a segunda invasão francesa Um exército anglo-luso Comandado pelo tenente-general Sir Arthur Wesley Travessou o Douro E obrigou os franceses A retirarem para Espanha Quando o povo portuense Viu a cidade tomada pelos franceses Tentou fugir para a margem sul do rio Pela ponte das barcas Mas o peso da multidão Fez com que a ponte se desse Causando a morte A cerca de 4 mil pessoas O exército anglo-luso Estava na margem sul do Douro Sem a ponte das barcas Para atravessar o rio E não podendo utilizar os barcos Pois seriam aniquilados pelos franceses Não haveria forma de chegar A outra margem No entanto O exército conseguiu E forçou o exército francês A abandonar Portugal O exército anglo-luso Nunca explicou Como conseguiu Atravessar o rio A partir desse momento Acredita-se Que o tenha feito Através Do túnel Muitos acreditam Que o túnel Sob o Douro Foi usado Durante vários anos Para traficar Vinho do Porto Principalmente Durante uma época Em que as caves Do vinho do Porto Foram assaltadas Repetidamente De referir Que esta lenda Foi também explorada Pelas escritoras Ana Maria Magalhães E Isabel Alçada No livro Uma Aventura no Porto A minha pergunta é Você acredita Na existência deste túnel? Deixe aqui O seu comentário Para a semana Iremos falar Sobre a lenda Do senhor De Matosinhos E da ilha Do Zilreu Até lá Sejam felizes Até para a semana